Santo, 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 Senhor Deus do Universo, Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam, o céu e a terra proclamam, a vossa glória, a vossa lenda, lusana, 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 nas alturas, nas alturas Bendito aquele que vem, bendito aquele que vem Em nome do Senhor, em nome do Senhor Lusana, 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 nas alturas, nas alturas